Eu vou tentar fazer a minha plastificar. Se aparecer vai mamar, galera. Eu juro. Eu juro que se aparecer vai mamar, galera. Eu falei. Aí mamou. Vai ser A, hein. Vai ser A. Pega aí, Paulinho. Tem mais um, Paulinho. É nosso. 5 contra 1. GG. GG, caramba. É isso, caramba. É isso.